Ai, ô, Futecelebers! Hoje vamos falar de uma promessa do futebol brasileiro, que acaba de ser contratado por um gigante, Gabriel Veron, o atacante que chegou ao Cabuloso para levar o clube a um novo patamar. Agora você vai saber como ele vive, qual sua fortuna e em quais tretas se meteu. Então vem com a gente que já vai começar. Pera lá, pera lá, pra que a pressa, meu jovem? Antes, ajuda o pai aqui. Deixe seu like e se inscreva no Futecelebers, o canal que te conta tudo da vida, dos luxos e das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E pra não perder nada, já clique no sininho. E você pode virar membro e ter várias vantagens por uma merrequinha por mês. Venha ser um Futeceleber VIP! Gabriel Veron Fonseca de Souza, a.k.a. Gabriel Veron, nasceu em Açú, no interior do Rio Grande do Norte, em setembro de 2002. Filho de um vaqueiro, Veron começou a se destacar com seus dribles aos oito anos. E logo aos treze, decidiu se aventurar no futebol. Sua trajetória mudou quando o empresário João Quebra-osso, presidente do Santa Cruz de Natal, o viu jogando em uma peneira em Ipaguaçu, outra pequena cidade do norte rio-grandense. A partir daí, Gabriel foi levado para Natal, onde ficou nos alojamentos de uma churrascaria enquanto treinava na base do Santa Cruz. Sua habilidade, mais uma vez, chamou a atenção. E agora é de um olheiro palestrino. Assim, Veron chegou ao Palmeiras em 2017 para jogar na categoria Sub-15. Com grande talento, rapidamente subiu para a categoria Sub-17, onde passou a empilhar títulos. Levantou cinco taças, inclusive um bicampeonato mundial de clubes. Suas excelentes atuações o levaram à Seleção Brasileira Sub-17, com a qual conquistou a Copa do Mundo Sub-17 em 2019, sendo eleito o melhor jogador do torneio. Em novembro do mesmo ano, foi promovido ao time principal do Palmeiras e fez sua estreia em uma partida contra o Fluminense. Veron marcou seus primeiros gols pelo Verdão em dezembro de 2019, na vitória contra o Goiás por 5 a 1. Ele passou a ser considerado uma joia da base e tratado como o futuro craque do time. Mesmo sem ser titular, foi importante nas muitas conquistas recentes do Palmeiras, como o Campeonato Paulista em 2020 e 2022 e a Copa Libertadores da América em 2020 e 2021. No entanto, em julho de 2022, após alguns episódios polêmicos fora de campo, Gabriel Veron acabou perdendo espaço no time. acabou vendido ao Porto, de Portugal, por aproximadamente 10 milhões de euros, ou cerca de 60 milhões de reais. No time principal do Palmeiras, Veron participou de 95 jogos e marcou 14 gols. No Porto, o atacante foi recebido com grandes expectativas e assinou um contrato até 2027, vestindo a camisa número 7. Contudo, sua passagem pelo clube português foi marcada por lesões, que o impediram de ter uma sequência consistente de jogos. Na temporada 2022 e 2023, ele passou a maior parte do tempo no banco, jogou 26 partidas e marcou apenas um gol e deu quatro assistências. Mesmo assim, conquistou títulos, como a Supertaça Cândido de Oliveira, a Taça da Liga e a Taça de Portugal. As lesões continuaram a atrapalhar o jogador na temporada seguinte. Sofrendo mais problemas físicos durante a pré-temporada, ele teve poucas oportunidades no time principal. Com essa falta de espaço e de minutos em campo, a direção do clube optou por emprestá-lo. Seu destino foi um gigante do futebol brasileiro, que havia acabado de virar SAF, o Cruzeiro de Belo Horizonte. Veron chegou à toca em dezembro de 2023, com a esperança de relançar sua carreira e mostrar todo o seu potencial. Mas o fantasma das lesões voltou a aparecer. Durante a pré-temporada, em janeiro de 2024, ele torceu o pé e teve de se submeter a uma cirurgia no local. Só conseguiu entrar em campo no dia 11 de abril, mas ainda muito distante da forma física adequada. Seu primeiro gol aconteceu somente no final de junho, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, Veron tem aos poucos conquistado seu lugar no time e no coração dos torcedores. Apesar de ainda sofrer problemas físicos, essa é sua grande oportunidade de recuperar a confiança e o ritmo de jogo que o tornaram uma promessa no futebol. Pela seleção brasileira, Veron tem uma trajetória notável nas categorias de base. Convocado para a seleção sub-17 em 2018, ele participou do sul-americano sub-17 de 2019 e brilhou na Copa do Mundo FIFA sub-17, do mesmo ano, onde foi eleito o melhor jogador e ajudou o Brasil a conquistar o título. Sua habilidade e visão de jogo o tornaram uma figura-chave para a equipe jovem do Brasil. Em 2020, foi chamado para um período de treinos com a seleção sub-20, destacando-se como uma das grandes promessas para o futuro da seleção principal. Agora me diz, você acha que Gabriel Veron vai se transformar em um grande jogador ou ficará na promessa? Nós aqui precisamos ver para crer. Deixe sua crédula opinião nos comentários. Gabriel Veron atualmente fatura cerca de 570 mil reais mensais. Um excelente salário para quem tem apenas 21 anos. O atacante tem um Instagram com 1,4 milhões de seguidores, com quem compartilha vida e momentos da carreira. Atualmente, se encontra solteiro, mas o craque já tem dois filhos. O primeiro foi Gabriel, que nasceu em 2021, fruto do relacionamento com a influenciadora Tiffany Álvares. Sua segunda filha nasceu no ano passado, a pequena Isis Gabriela, fruto do relacionamento com Rafaela Polly. Gabriel é um pai carinhoso e sempre que pode, posta momentos fofos ao lado de seus filhos e família. Antes de tentar ser jogador de futebol, o craque queria ser vaqueiro, igual ao seu pai. Mas não deu certo e recebeu o incentivo de sua mãe para tentar a carreira de jogador. Por isso, assim que começou a ganhar dinheiro, reformou a casa da família no Rio Grande do Norte, onde moram a mãe e as irmãs do craque. Isso sem falar que ele sabe demonstrar gratidão e presenteou seu padrinho com um carro, como maneira de demonstrar a gratidão pelo auxílio em momentos difíceis. A vida de Gabriel é cheia de conforto, e como qualquer jovem da sua idade, o craque gosta de postar fotos estilosas com itens de luxo, como as da sua casa, por exemplo. Jogando em BH, ele mora em um condomínio de luxo, em Vespasiano, na região metropolitana da capital. Sua casa é cercada por muita natureza e todo o conforto que um homem pode querer. São quatro suítes, muito luxo e uma bela piscina para os dias mais quentes. Fora sua garagem, que conta com o Mercedes-Benz GLC 300, um SUV de responsa. Além do requinte da marca alemã, o carro tem um motorzão e muita potência. Por tudo isso, seu preço é de mais de 650 mil reais. E ele gosta de acelerar, viu? Inclusive, recentemente se envolveu num acidente no condomínio onde mora ao atingir uma placa em alta velocidade. O jogador, ao invés de ficar no local, foi para casa. Um vizinho tentou parar o jogador, mas não obteve êxito. A polícia foi chamada para resolver o ocorrido e um amigo do craque apareceu dizendo que ele estava dirigindo o veículo e, por isso, correu para a casa do craque. Mas a desculpa não colou. No grupo dos moradores, várias críticas foram feitas ao jogador pela maneira como ele anda conduzindo o carro no condomínio. Alguns vizinhos chegaram a reclamar que o craque só anda no condomínio acima de 100 quilômetros por hora. E essa não foi a única treta em que ele se meteu. Em 2022, antes de um clássico entre Palmeiras e São Paulo, o jogador do Verdão foi flagrado tomando bebida alcoólica na capital paulista. Na gravação, o jogador interage com seus amigos que brincam com a situação. Após o ocorrido, o nome do jogador foi parar em um dos assuntos mais comentados do ex, o antigo Twitter. Após o ocorrido, o jogador foi convocado para uma reunião com a diretoria do clube, na qual assumiu a responsabilidade e se desculpou pela atitude. Mas o cara também é bem internacional. Seu nome é uma homenagem a Juan Sebastián Verón. E adivinha quem é seu grande ídolo? Cristiano Ronaldo é o nome dele. Por isso tem como número da sorte o 7. Apesar de não postar suas viagens de férias, recentemente ele marcou a localização em dois pontos turísticos em Paris. A Torre Eiffel e o Arco do Triunfo. Só que nem tudo são flores no exterior. O jogador foi contratado por 10,5 milhões de euros. E segundo o jornal português, a bola, as constantes lesões do craque, estavam fazendo o técnico Sérgio Conceição perder a cabeça. O jornal ainda recuperou entrevistas de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre seus problemas físicos e a vida noturna, como os motivos para vender a joia abaixo do preço. Em entrevistas, o técnico do Porto revelou que o craque não foi bem aproveitado por suas constantes lesões. E que espera que o craque tenha sucesso no empréstimo ao Cruzeiro. E aí, gostou de saber mais da vida? A vida dos luxos e das aceleradas de Gabriel Verón? Então, fiquem ligados aqui no FuteCelebs. Toda semana você conhece mais da carreira, da vida, do luxo e, claro, das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. Mas conta pra gente, quem você gostaria de ver por aqui? Deixe sua sugestão nos comentários. E agora você pode virar membro do canal e nos ajudar a ser cada vez mais profissionais. Como membro, você tem seus comentários destacados, ganha emojis exclusivos e ainda vai aparecer nos nossos agradecimentos. Então, venha de voadora e seja membro! E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal FuteCelebs. E cliquem no sininho aqui embaixo pra não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal!